E chegou o momento de a gente chamar ela, que não tinha pessoa melhor pra estar junto comigo na minha estreia. Eu, pô, virei fanzaço dela desde quando eu vi ela no BBB. Ela já me acompanha desde antes, inclusive quando ela tava no programa. Saíram várias fotos no Twitter, em tudo quanto é lugar. Dela no meu show, dela tirando foto comigo em camarim, história que ela já invadiu o meu camarim, loucura. E hoje ela tá aqui comigo, dessa vez como minha convidada, na época que ela apresentou o TVZ. Eu vim como convidado e hoje ela tá aqui comigo pra brilhantar mais ainda o primeiro episódio. Muito barulho para a maravilhosa, incrível, Juliette! Com essa roupa maravilhosa também. Hoje eu vim de Homem de Ferro. Homem de Ferro não, Capitão América. Ju, pode não parecer, mas como eu te falei, eu tô nervosaço de estar apresentando aqui o TVZ ao vivo pela primeira vez como apresentador. Se tem alguma dica pra me dar, tipo, pra fazer como você fez, de uma maneira perfeita, apresentando o programa? Respira, relaxa, brinca muito, porque isso aqui é uma grande brincadeira. O público gosta que a gente se divirta. Se eu apresentasse hoje, eu ia brincar muito mais. Então é isso, só se joga, seja você, você é brincalhão, anima todo mundo, bota todo mundo pra cima, traga música boa. Vai, deixa de coisa. Volta, menino. Então tá bom, minha gente. Aqui no TVZ é pra fazer o quê? Chamar a interatividade. Interatividade. Bem, tu é besta. Quase que não deu certo. Ju, quase que você, tipo assim, quase que você estragou tudo. Quase que eu acreditava muito, mas aí depois eu entendi que era brincadeira. Gente, só pra vocês entenderem, ó. Aqui, ó. Mas você, tu não tá nervoso. Tu quer dizer que tu não tá nervoso. Câmera 1. Quase que você estragou tudo. Eu tava ensaiando. É besta. Galera, eu tava ensaiando e ela apareceu ali. Minha cara já virou outra. Já fiquei com raiva, irmão. Fiquei assim, não acredito. Eu tô querendo fazer isso com ela há uma semana. E ela me viu aqui, ó. Aí eu falei, meu filho, eu não sei nem ser atriz. Tem nem como disfarçar que eu não vi que eu tinha visto esse barulhinho aí. Escutado. Galera, é o seguinte, aqui no TVZ, no Twitter, vocês são incríveis sempre com a gente, comigo e com a Ju. Então subam a hashtag, hashtag TVZPedroSampaio. No final, se vocês baterem a meta, um número certo de tweets, a gente vai liberar pra vocês um remix exclusivo. Que vai ser um dueto, na verdade, que a gente vai se apresentar pra vocês, mas só se vocês baterem essa meta. Então vai comentando sobre o programa, vai falando o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa pegadinha que a gente fez com a Ju aqui. Porque eu falei, eu preparei o terreno antes, tá ligado? Eu falei pra ela que eu tava passando mal e aqui eu me caguei. E eu acreditando, bem boazinha. Ai, pai, quer ver eu derrubar? Não acabou não. Música ao vivo com Everton, por favor. Vim. Ah, meu Deus. Menino. Serenato. Você aceita uma? Vinho, por favor. Um vinho? Daqui a pouco vai trazer o nosso vinho. Tá. Bom, Ju. Tu, tá preparada pra essa entrevista romântica hoje? Num dia tão especial? Tô. Nasci pra isso. Então me conta um pouco sobre a sua turnê, sua primeira turnê. Como é que foi pra você fazer essa turnê maravilhosa pelo Brasil inteiro? Vai derrubar mesmo, segura. Foi emocionante. Foi o primeiro passo nessa minha trajetória, nesse meu caminho. Fui recebida de braços abertos por um mar de gente que me ama, que quer me ver feliz e que se apaixonou por mim e pela minha música. Não fala a palavra apaixonou. Eita, desculpa. Nesse momento. Enfim, foi muito bonito e vai ser muito mais, se Deus quiser. E eu sei que você tá investindo, né, cada vez mais na carreira de compositora. Sim, essa primeira música foi uma coautoria, mas eu já escrevi outra música. Nos meus tempos aí de estudante de letras, eu adorava escrever e eu fiz um texto pra minha irmã e pro meu irmão. E agora a gente musicou. A música chama Solar e é uma poesia. Que coisa linda. Eu fiquei sabendo também, eu vi numa entrevista, numa entrevista não, numa reportagem, que uma certa sensitiva previu que você seria presidente do Brasil. Você toparia esse desafio com todo o amor do mundo? Você sabe que você teria o meu apoio, né? Meu amor, eu tenho muito caráter, muitos princípios, muita verdade, mas eu não tenho essa coragem. Então, não. Até agora, com o juiz que eu tenho, não penso nisso. E nem com o vice, que você escolheria um vice. Se você fosse presidenta, seria um vice. Quem seria seu vice? Eu acho que a Anitta. Você e a Anitta comandando o Brasil. E a gente alternava no poder, entendeu? Tá boa a sua comida? Delícia. Acabou, né, na verdade. Ju, seu coração tá como? Batendo. É? É. Batendo e, tipo, esse clima não te diz nada, não te toca, no fundo. Ó, eu quebro esse copo aqui, a tua cara. Coração está em paz, coração está bem, feliz, grato. Graças a Deus. Isso é o que mais importa neste momento. Agora eu queria te presentear. Com a flor artificial. Uma rosa. Eita, um buquê. Era pra tirar uma só, só que veio um buquê, porque isso aqui representa a quantidade de carinho e amor que eu tenho por você. Que é isso, menino? Obrigada. Que lindo. Que cheirosa. Ju, agora um ping pong jogo rápido, tá? Vamos. Igual o da Marília Gabriela. Tá. Um pouco mais de vinho, botei pra você. Tô bem, tô bem. Já tô ficando, beba, conversando besteira. Beba com moderação. Eita. Eita. Eu vou falar uma frase e você responde sem pensar muito. A primeira coisa que vem na sua cabeça seja uma palavra, uma coisa bem rápida, tá? Tá. Segura a trilha, Everton. Eita. Um sonho ainda não realizado. Meu Deus do céu. Ser mãe. Um medo. Medo. Meu Deus do céu. Ficar em coma. Uma música que você anda, que você ainda quer cantar, mas você não cantou ainda. João e Maria Chico Buarque. Amar é? Amar é bom demais. Salgado ou doce? Doce. Funk ou sertanejo? Funk e nejo. Uma coisa que te tira do sério, Ju. Que me tira do sério? Preconceito. Um país que você ainda quer conhecer. Um país? É. Ai, meu Deus. Ai, sei lá. França. E uma coisa que você ainda não fez aqui na Globo, o que você quer fazer? Uma coisa que você... Um programa bem massa, um especial. E agora a última pergunta. O que você mudaria no BBB? Vai quebrar, taça? Mudaria no BBB? Nada. Eu ganhei. Ei! Você tá acostumada a responder qualquer tipo de pergunta, certo? Uhum. Depois de sair do programa, já se acostumou com isso, né? É. Como é que você lida com isso? Te incomoda ou não? Não, quando a pergunta é honesta, eu respondo. Quando é maldosa, eu respondo também. Dou uma boa boa. Por maldade. Tô brincando. Então agora chegou a hora do quadro. Chama eles. Vou chamar alguns parceiros meus, amigos meus. Alguns personagens da minha ilha de Chama Meu Nome. Quando eu lancei um álbum, eu construí uma ilha, né? Eu sei. Então, e eles estão aqui no telão pra te fazer algumas perguntas. Então eu tenho aqui no telão o abacaxi, o cogumelo, a concha e a balinha. E vai ser o seguinte, cada um tem uma pergunta pra te fazer aqui. Você pode responder todas, mas se você não quiser responder uma, não tem problema. Você escolhe. Por qual personagem você quer começar? O abacaxi, o cogumelo, a balinha ou a concha? Abacaxi. Abacaxi. Qual é a sua pergunta, abacaxi? Eu briguei com o cogumelo. Oi? Eu briguei com o cogumelo. Juliette, pra quem você não torceu de jeito nenhum no BBB 22? Pra mim, né? Quando eu tava lá. Você assistiu, não? Fala que não, né, porra? Não, eu assisti um pouco. Eu acho que um pouco, mas acho que todo não. O que você achou dessa temporada? Eu achei que a minha foi melhor. Vou apanhar. Qual é a diferença de uma coisa você assistir sem ter participado? Agora você assistiu... Não só por mim, tá? Pelo elenco, pelas coisas. Tô brincando, minha gente. Eu acho que... Não, 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 não. Agora ela quer corrigir, porque a aula de etiqueta... Calma aí, pô. Tá bom, vai. Qual é a diferença de você assistir tendo feito parte do programa? Qual é a diferença de você assistir de fora do programa? Eu acho que a gente tem mais empatia, sabe? Assim, a gente julga menos, elogia mais. Total. Porque não é fácil, não. Qualquer pessoa que esteja lá, dos mais amados aos mais odiados, enfrenta um grande desafio e merece respeito, porque é difícil. Lá dentro, qual é a maior dificuldade pra você, assim? Você acha que é uma coisa mais psicológica ou é uma coisa mais física? Qual é a maior dificuldade? Total psicológico. Totalmente psicológico. Eu acho que o mais difícil é você se encontrar e você conseguir manter-se... Centrada. Centrado, é. Tipo, bem assim, psicologicamente. É o mais difícil. Eu enfrentei esse desafio várias vezes. Vamos para o próximo personagem agora, Ju. O abacaxi já foi. O próximo, tá? Eu quero a concha que eu aranguei com cogumelo. A concha. Larga a concha, fala. Qual a pior mensagem que você já mandou pra pessoa errada? Ai! A pior mensagem que eu mandei pra pessoa errada... Eu acho que o print. Mandar o print é errado. Você pega a conversa e manda o print pra pessoa mesmo. Um print de conversa. Eu tô falando contigo. Aí tu fala alguma coisa que eu quero machucar uma amiga minha. Aí eu tenho o print e mandei pra tu. Isso é horrível. Nossa senhora. Já aconteceu. Aí você fala, foi mal, só que eu vi. Desculpa. Só que eu já vi. Não, no WhatsApp. Aí é só rezar e pedir pra Deus levar. Vamos lá. Próximo personagem. Agora faltou. O cogumelo e a balinha. Eu fazer as passas. Não. É, balinha. Vai. Vai, balinha. Atenção, Ju. Você tem que escolher um dos três pra casar, beijar ou passar. João, Pedro Sampaio e Chai Suede. Parece o Boninho falando, gente. Essa balinha aí. Pra casar, pra beijar e pra passar. É. Tem a nossa foto aí? Não, né? Tem as fotos? Não. Enfim. O Chai Suede é um excelente marido. Uma mulher maravilhosa. Filhos maravilhosos. Eu acho que é um casamento bonito, que eu admiro. O Chai? É. Óbvio que o casamento é dele, né? Eu não queria... Tipo, é uma pessoa que é... Casável. É casável, isso. Porque é muito bonita a relação dele com a esposa e com os filhos. E... Pra... Eu não vou dizer pra beijar, não. Você tá na dúvida? Porque tu, do jeito que é folgado, tu vai dizer, depois chegue, então. Pra beijar é o Jão. Maravilhoso. Ah, falou o Jão. Olha. Olha só. Eu não vou te passar pelo, porque se eu disser que beijo ele vai dizer, chegue. Te livraram, hein. Por quê? Tu já tinha combinado a beijo. Porque no primeiro roteiro tinham botado outro nome, hein. Te livraram.